Eu estava pensando aqui como a nossa vida ficou diferente nos últimos meses, não é verdade? A nossa rotina mudou bastante, né? Isso reflete até no que a gente tem buscado na internet. Quer um exemplo? As buscas por live, ó, lives de música hoje, cresceram 450%. Olha só, cortar cabelo sozinho, cresceu lá 200%. E as receitas fáceis para o café da tarde, olha só, tem sido buscado, ó, 4.700% mais que antes. É interessante, não é verdade? O bom é que não importa o que você estiver buscando agora. No Mercado Livre, você encontra tudo o que você precisa, tudo mesmo, ó. Você encontra um Smart TV para assistir as lives de hoje, você encontra tudo em moda e beleza para cuidar do visual e até ingredientes em mercados para fazer a sua receita preferida. É só entrar e navegar. Eu sou um clientaço do Mercado Livre. E o melhor, você recebe no conforto da sua casa. Então, baixe já o aplicativo de compras mais usado do Brasil, o aplicativo do Mercado Livre. E o que você precisar agora está chegando pelo Mercado Livre. Baixe. Vale a pena. Temos que eleger mais duas ainda para fazer o jogo das afinidades, ok? Certo. E o que você gostaria que as nossas meninas fizessem para você nesse momento no Xaveco, Danilo? Olha, Celso, eu não almocei hoje ainda, eu estou com fome. Tem alguma coisa que elas possam fazer aí? Algum prato, alguma comida para eu comer? Você é fitness, né? Você come direitinho. Eu gosto de treinar, me cuidar, alimentação saudável. Já comi. Quem você gostaria de escolher? Eu queria a Tatiana e a Caroline. Tatiana e Caroline, venha para cá. Venha para cá. Isso, pronto. Deixa eu ver. Bom, vocês podem preparar aqui o prato que você quiser, usando quantos ingredientes você quiser. Não precisa usar todos se não quiser. Monte um prato que eu vou apresentar para ele. Ele vai provar e vai eleger o melhor. Agora, estética manda, ok? Então faça um prato bem bonito para ele, com o que você tem aqui. Pode começar a fazer. Pode. Se não quiser pegar isso aqui, não precisa. Fica isso. Monta o prato para ele, vai. Vamos ver quem é a melhor agora, a melhor... É a melhor cozinheira. Seria o quê? Até uma dona de casa, não. Uma noiva, uma namorada que está preparando um pratinho para o amado, né? Vamos ver o que elas vão montar. Olha aí. Isso. Só falta jogar um feijão em cima desse macarrão. Aí, eu adoro arroz, feijão e macarrão. Oxi. Olha só que bonito que você está montando aí, tudo espalhado assim. Olha isso aqui. Está afim. Olha, isso aqui é bom. Sabe para que isso aqui é bom ou não? Sabe para que isso aqui é bom? Sei. Para quê? Não posso falar. Você sabe para que isso aqui é bom ou não? Isso aqui? É proteína, né? É proteína, proteína. Isso à noite e ninguém aguenta a proteína. Vai. Vai, vai colocando aí. Olha só. Está bonitinho o teu, hein? Você tem jeito para isso. O que você faz? Eu sou cozinheira. De verdade? Mentira, brincadeira. Parece que é cozinheira, hein? Tudo bem, amor? Tudo bem. Você está bem... Está bem bonito o teu também, tá? É, eu estou aqui. Está lindo isso. Olha que... Nossa. Está combinando tudo que você está colocando aí. Por favor. Pronto? Eu vou... Está pronto? O seu prato está pronto. Está pronto? Então, eu... Esse aqui é o seu. Pronto. Olha lá, Bruna. Ele vai provar o prato. Ele vai provar... Ô, Gavião. Espera aí. Só um pouquinho. Gavião, tem um meme meu. Eu comendo uma salsicha no sabadão. Aquele meu meme, todo lugar que eu olho tem um eu com a salsicha na boca. Eu gostaria que você tivesse um também. Ai. Para o pessoal parar de usar o meu. Pega essa linguiça. Não, pega na mão. Aí, agora dá uma mordida. Ué, dá uma mordidinha na linguiça. Aí, dá uma mordidinha na linguiça. Vai, 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 vai. Aí, aí. Pronto, Gavião. É proteína. Pode comer. Bom, aqui é o prato da número 4. Como é o nome da número 4? Caroline. É o prato da Caroline. E aqui é o prato da Tatiana. Você pode provar os dois. E analisar tudo. E ver qual você vai escolher. O que você escolher vai ser... A garota vai ser classificada. Vamos lá. Pode comer. Vamos ver. Isso. Olha lá. Foi logo o ovo de cordona. Está precisando, né? Está precisando. Vai. Macarrão. Olha só o espaguete. Que delícia, hein? Está dando água na boca, hein, Gavião? Vai. Isso. Vai rolar tudo agora. Agora, aí, pronto, aí, ó, aí, aí, pronta, ótimo. Vamos no próximo. Vai no próximo agora. Você achou que tem a ver essa combinação? Ela colocou um ovo, um alface, com dois tomates e com um ravioli com molho. Está muito fraco esse daqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Vai comendo, vai comendo, vai comendo. Isso, olha, o ravioli que foi feito um ano atrás. Prova, vê se está bom. Deve estar bom. E aí? Gostoso? Está gostoso. Ovo, você come? Ovo, opa. Ovo é bom, ovo é proteína. Aí, vai. Hã? É. E aí? Bom. Ele provou os dois pratos. Vamos ver agora qual das duas garotas ele vai escolher. E quem ele escolher vai ser a segunda classificada para o Javeco. Vamos lá, Danilão. Prato número oito ou prato número quatro? Eu vou no mais bonito que eu gostei mais. Eu vou no oito. Oito, Tatiana! Javeco!